E aí galera, sejam todos bem-vindos, aqui quem fala é o Júnior e vamos lá, vamos falar um pouquinho aí desse circuito de Abu Dhabi, a grande decisão da temporada de 2021, quem será o campeão, Max Verstappen ou Lewis Hamilton, os dois empatados na liderança, se terminar, se os dois não concluírem o GP de Abu Dhabi, o campeão é o Max Verstappen, mas esperamos aí que a decisão seja na pista, os dois terminando a corrida. Então vamos lá galera, o circuito que passou por várias mudanças, como vocês viram aí, teve mudanças em três trechos do circuito, o último vencedor no ano passado, na configuração anterior, a configuração original do circuito foi o Verstappen, no ano passado, na última temporada, foi o Max Verstappen. Então vamos ver aí o que vai acontecer nesse novo circuito, um circuito mais rápido, um circuito que a tendência aí, o que a Pirelli projeta aí com essa nova configuração da pista é 14 segundos mais rápido do que o tempo do circuito original. Então 14 segundos é muita coisa galera, muita coisa né. Dentre as principais mudanças aí, a remoção de duas chinquenes, como eu disse, foram três trechos e duas chinquenes foram removidos. E essas mudanças, a mudança de duas chinquenes aí vai proporcionar o alargamento do grampo da curva 7. A curva 7 é aquela curva lá depois da primeira chinquene, aquela lá vai até o fim, ela perde a chinquene e vai até o fim, como apareceu aí no vídeo. Então ali, e entra pro retão né, que é a Sony DRS. Então cara, é ir ali até o fim e aí entrar no retão, então o circuito vai ficar muito, mas muito mesmo, veloz. Enquanto a retirada das chinquenes entre as curvas 11, 12, 13 e 14, parece ser substituído por uma curva mais longa e com inclinação. Essa é a segunda chinquene. E o trecho entre as curvas 17, 18, 19 e 20 vai ser modificado para criar um trecho mais rápido no traçado. Então, tudo ali, tudo que eles fizeram foi pensado para deixar o circuito mais rápido. Como eu disse aí, a Pirelli projeta 14 segundos a menos do que o tempo que levava para completar uma volta no circuito original, na configuração original do GP de Abu Dhabi. Outra mudança aí é que em vez de 55 voltas, que era no circuito anterior, na configuração anterior, agora vão ser 58. Por quê? Porque o circuito ficou mais rápido. 58 voltas vão ser dadas aí. E esperamos né galera, esperamos aí, como eu disse, se os dois vão terminar a corrida, o Verstappen é campeão porque tem mais vitória. Se eu não me engano aí, 9 contra 8 né, 9 do Verstappen e 8 do Hamilton. Só que cara, eu espero que a decisão seja na pista né, que seja ali quem chegar na frente mesmo, que seja o campeão e não nesse jeito aí que tem muita gente falando né, que o Verstappen vai jogar o carro em cima do Hamilton, que vai bater de propósito, não sei o que né, para garantir aí. Mas eu acho que não, espero realmente que a decisão seja na pista, seja ali realmente quem é o melhor. O GP da Arábia Saudita já foi muito conturbado né, já teve muita polêmica, já teve muita coisa, muita gente falando né, que o Verstappen é piloto sujo, que o Verstappen é isso e aquilo. Então cara, eu espero realmente que a decisão fique para a pista e não com essas polêmicas aí de piloto sujo, não merece, essas coisas não é legal né, que vença realmente o melhor. Eu, na minha opinião, a Mercedes evoluiu demais nos últimos GP, evoluiu demais, a Red Bull até vem falando há vários GPs aí né, sobre a velocidade reta da Mercedes, tem um momento no GP da Arábia Saudita que o Verstappen com asa aberta e o Hamilton sem asa aberta e não alcançou, não chegou na reta no Hamilton, então cara, a evolução da Mercedes, a evolução da Ferrari nos últimos GPs é muito grande. E eu acho, na minha opinião, que o Hamilton é favorito em Abu Dhabi, mas vamos ver aí que o negócio vai pegar fogo, vai ser bem legal. Então é isso aí galera, vamos ver aí e deixa aí nos comentários para quem está torcendo, Hamilton ou Verstappen? Quem vai ser o campeão, na sua opinião, da temporada de 2021? Valeu galera, deixa aquele like hein, se inscreveu se não for inscrito, tamo junto! Tchau! Tchau!